E olha, mais um dia, claro, de dicas aqui na cozinha do Tavares. E lembra daquele salpicão no Natal, do Ano Novo. Gente, é uma delícia essa época do ano, a gente come bastante, né? Mas depois vem aquele peso na consciência, então vamos comer fitness. E olha só essa dica, com esse salpicão que restou do dia, do Natal, do seu Ano Novo. Vamos aproveitar, fazer um lanchinho natural para você pai, mãe, você criança também. Uma delícia, hein? Aquele salpicão que sobrou no Natal, lembra? Então tá aqui, ó. Gente, eu vou adorar. Aqui, eu tô fazendo só com o salpicão, mas você pode colocar batata palha, que cai muito bem. Alface, né? Alface, tomate, tá cuidado. Mas assim, ele já está muito certo para se deliciar. E aí, eu tô montando. Eu faço ele por três fatias, né? E aí, ó, que bonito. Olha aí, maravilha. Vamos lá. Olha isso. Olha esse pacote aqui. Calma, gente. Vamos cortar. Vocês vão ter que calma. Vamos pegar aqui tudo pra tudo. Então, tá vendo? Aí, aqui você... Olha, vamos cortar ele aqui. No meio. Slavia, olha só. Que delícia! Nossa, a Tavares arrasou. Como diz a minha mãe, é restodontê. É. Sabe? Olha, aqui eles têm que estar na tabuleira. Se a pessoa acrescentar com a alface, com a tabuleira, fica churro, né? Fica ótimo. E até pra você servir num lanche à tarde. É, um coquetel. Coquetel. E esse cabe em qualquer momento, entendeu? Falei o lanche da tarde, o lanche da manhã. Então, essa foi mais uma dica aí na cozinha do Tavares. Ok, Flávia. Vamos encerrando por aqui, né? Sim. Eu gostaria que você passasse o endereço do Tavares Bar, o pessoal quiser experimentar o salpicão e todos os outros, o burgerúte, a maionese. E o burgerúte em sucesso é muito bom. Então, se você quiser provar do burgerúte, do lanche natural, salpicão, comer com aquela deliciosa maionese, fica aqui na rua Chico Pontes, 1.289 horas, esquina com a Avenida Biberno, 1.725, aqui na Zona Norte de São Paulo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. E eu vou saborear aqui. Eu sei se esqueceu. Muito bom. Muito bom.